Começamos então, essa é a terça, é a quarta live se eu não me engano, do quarto vídeo, do nosso querido Blue Legend of War. E aí, Ian, deve ser. E aí, cara, vamos que vamos. No último vídeo a gente conseguiu algumas informações, completamos uma dungeon com um puzzle bem difícil, mas vamos seguir aqui e ver o que dá pra fazer, Senhora 9 não está hoje aqui participando, mas, quem sabe uma hora ela aparece, ou não sei, provavelmente não, mas, muito obrigado, é o Hunter, é isso mesmo, cara. Vamos lá, temos que encontrar informações, peraí, tá. Aparentemente, é pra gente simplesmente cair na água, porque agora liberou o bichinho estranho lá, o dragãozinho rosinha, que eu não tenho a menor ideia do que ele está fazendo, ó, já apontou alguma coisa a quatro. Eu vou cair na água. E aí, Jonas, seja bem-vindo. Se bem que ela não tinha falado desse negócio do quatro aí. Eu me arranjo um item aí, moça. Mais um item... Tá, um baita DOOM diálogo, tinha que vir aqui mesmo. Espero que libere o mapa pra gente, né, a gente tirou uma foto. Eu gosto de DOOM, gosto de DOOM. Tô esperando baixar o preço do DOOM 2016 desde 2016. Tinha uma época que dava uns 50 conto a mídia física, mas eu tava comprando outros jogos na época, daí eu deixei passar, daí agora não baixa mais o preço. E aí, César 1? Isso que é zerar um jogo no hardcore. Fazemos o que podemos. Eu acho que eu vou cair na água. Vamos só terminar de falar com isso daqui, daí já vamos pra água. O que está ao nosso alcance, o que a nossa mente nos permite. O que eu até onde... Opa, ela deu um item. Aí, olha aí. O que é esse item? Contanto que não aconteça um puzzle igual no último vídeo, a gente tem chance de conseguir passar. Se tiver de novo um puzzle daquele nível, daí não vai rolar não. O puzzle tem que ter um mínimo de sentido, né? Senão não dá pra fazer milagre. Acho que eu já fui aqui, né? Fui aqui? O cara nem tá aqui mais. Vamos pular na água. Ó, parece que ela não permitiu. Isso, temos que dormir, eu acho. Quer dizer, eu não sei se tem que dormir, mas eu vou ver o quarto dela. Não, não é isso. Tinha um jogo de um demônio que eu chamava de... Ex-Ombro. Jogar turno em japonês também, hein? Era divertido horrores. Era de qual plataforma? Não sei se era. Não conheço, pelo nome eu não conheço. Ah não, mas esse é bem conhecido, Ian Hunter. Será que é esse mesmo? Olha lá, o carinha do... O outro lá chamou a gente. Eu acho que na sala de baixo dessa daqui. Ele deve ter mais informações. Eu já joguei, mas nunca zerei esse jogo aí. Falando a verdade, eu joguei bem pouco. Era do Nes, olha aí. Daí já tem mais chance. Será que ela não era... Não era... Opa, caímos na água direto. Não era Ghost in... É... Ghost in Ghosts? É bem legal. É difícil, mas é bem legal. Ela tava entrando e se movendo sozinha. E aí, Yuki? Bom dia. Vai vir com a gente. Volta lá pra dentro. Ih, voltou lá pra dentro. Pra onde nós temos que ir. Olha só que interessante. Tá. É isso aí. Vamos fazendo, voltando. É um jogo de retornar a lugares... Já conhecidos. Boa! Olha aí, o Ian Hunter acertou. Mandou bem. A gafetada na versão japonesa. Eu já joguei. Eu joguei, eu acho que, tipo, as duas primeiras fases só. Falam que é muito legal esse jogo. Tem bastante gente que curte bastante. É do... É do... Tem o... O inimigo, se eu não me engano. É um dos personagens do... Do Ghost in Goblins. Um pouco de exploração, tipo, o Metroid. Olha aí. É isso mesmo. É bem da hora. É da Capcom, né? A Capcom, naquela época, errava pouquíssimo. Acho até difícil... Apontar um jogo da Capcom ruim do Super Nintendo. Lembrando agora, eu não lembro não. A Capcom só lembra de coisa da hora do Super Nintendo. E você ainda tem essa fita? Não sei se eu não... Calma aí que deu uma insegurança agora. Não! Ah, você é atacado pelo bicho. Deixa eu tomar um ar aqui, né? Parece que tem mais aquele negócio. O que é isso? Não é. Não tem muito aquilo ali da frente. Não tem muito aquilo ali da frente. Olha o lance de você ficar trocando de demônio. Eu sem saber o que está fazendo. Tenho sim. Deve estar guardando uma caixa aqui. Olha que legal! Cara, eu lembro das minhas fitas de Super Nintendo. Eu sinto um... Como é que você diz? Sinto uma coisa amarga. Porque eu vendi todas as minhas fitas de Super Nintendo. E meu Super Nintendo. Eu troquei em um Playstation 1. E... O que é pior, eu troquei o Playstation 1. Eu nem lembro o que eu fiz direito. O que eu troquei o Playstation 1? Eu troquei o Playstation 1... Em crédito. O que é aquilo? Em crédito numa loja, se eu não me engano. Daí eu comprei, tipo, uns controles. Sei lá. Mas tinha um monte de fita. É inimigo. Olha, o golfinho já está atacando. Que eu fiz certinho. Olha lá, vai até o golfinho. Uhul, tirei os caras da minha cola. Tinha o primeiro... Eu lembro que eu tinha o primeiro Donkey Kong. Tinha... Tinha Mario. Nossa, eu tinha algumas fitas. Eu tinha até uma fita pirata do Sonic. Sabe aquela mutreta que fizeram com algum jogo que eu tinha? Na verdade, esse Super Nintendo eu peguei numa troca. Ah, não. Eu falei aqui, mas eu falei errado. Eu não troquei num Playstation 1. Eu peguei o meu Playstation 1 e troquei pelo Super Nintendo. Isso mesmo. Peguei o meu Playstation 1 tijolão. E troquei ele em um Super Nintendo. Deixa eu ver no... Ah, eu acho que eu sei onde eu tenho que ir. Eu tenho que descer. Vamos lá. Eu troquei o meu Playstation 1 tijolão e um Super Nintendo com as fitas. E daí eu vendi pra loja o Super Nintendo com as fitas. É... Pra pegar os controles. Isso mesmo. E jogo, e memory card, sei lá. Não, meu Deus. A fita não salva com a única pirata. Pois é. A fita que eu tinha do... Quer dizer, a primeira fita que eu tinha... Eu tive duas fitas do primeiro Donkey Kong. A primeira salvava tranquilinho. Mas a segunda... Mas a segunda... Eu troquei... Eu fiz uma troca com o cara. E ele... A fita tava com a bateria solta. Sabe? Ah, esse local eu não explorei. Isso. E daí foi zoado. Mas aí eu abri e arrumei. Foi nessa daí que eu terminei o... O primeiro Donkey Kong. Porque a bateria tava solta. O que que a gente tem aqui? Temos uma alavanca. Mas isso de... De você trocar a bateria... Era facinho. Só que, é claro. Eu não fazia na época... O que eu tinha no Super Nintendo isso. Porque eu nem sabia que isso existia. Mas quando eu comecei a colecionar... Eu trocava direto. É... A bateria do... Do esquema do... Olha, que isso. Bateria e tals. Inclusive... Do... Do A Link to the Past. Eu tive que trocar também pra zerar. Senão não dava, né? O A Link to the Past se eu não salvar. É um pouquinho complicado. Tem 10 minutos. É uma bomba. Eu vou ter 10 minutos pra solucionar, então, esse rolê. Eu posso pegar e levar? Por que que essa galera não quer que eu... Que eu descubra as coisas do... Da Lenda da Água aqui? Vamos! Deixa eu interagir. Eu não posso interagir? Boa bombinha. Um carinho na bomba. Ah, será que eu posso pegar uma chave de fenda? O que que eu tenho de item? Posso dar um soco? Com um anel? Não. Eu não posso entrar também. Vamos lá. 10 minutos pra fazer alguma coisa. É que você vai pensar, né? Essas paradas de bateria. Você imaginar que era em 90 e ir lá vai pedrada. O bagulho tá 30 anos salvando. Não aguenta tanto. E também trocar. É tão facinho, né? É mais legal ainda se você manjar... É... Mexer com solda. Eu não manjo. Mas eu... Mas é uma boa. Se você manjar, você troca tudo facinho. E garante que vai funcionar. Eu não manjo. Mas não parece ser um negócio muito complicado, não. Esse é um outro trecho que... Que eu não explorei. Vou botar tudo fechado. Essa é a sorte que eu dei de já deixar o símbolo certo do... Que isso? Tem bicho aqui, hein? Eu não consigo zerar o Donkey Kong 1 assim tão rápido. O Golf Troop eu consigo. Mas o Donkey Kong não. Vamos, moça! Poxa. Não é interagível. Pera, a gente entendeu o que eu tô fazendo. Eu consigo zerar, sei lá, o Star Fox. Opa! Uma caixa. Chave. Legal. Vamos abrir aquela bomba. Pega tudo, né, moça? Aí... O Star Fox, o primeiro eu consigo. Speedrun. Posso até tentar fazer o... Posso até tentar... O final... O esquema secreto. Mas é um pouquinho chato de fazer. Eu fiz um vídeo no canal do final secreto do... Não o final secreto. É um final alternativo. Do Star Fox. Tem aí no canal. Por que o golfinho tá me dando dicas? As soldas antigas eram bem simples. Então é bem de boa se trocar ali. Não é? Eu... 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 Eu não sei. Eu devia ter comprado uma solda e ter... Usado, né? As que eu troquei, eu fiz tudo com fita, sabe? Fita isolante, umas coisas assim. Ficou bom? Não ficou bom, não. Mas... Ai, entrei no lugar errado. Pera aí, tem ar aqui? Mas... Tipo... Segurou o save. O do Nukai Kong segurou o save até o final. E o... A Link to the Past também. Eu não sei se hoje, se eu colocar de novo, vai estar lá o meu arquivo, né? Porque eu também já zerei um tempão. Vamos ver se a gente já pode fazer uma cirurgia aqui. Aqui... Pô, não dá pra girar mais? Errei. Só isso? Que legal, esposo. Aí, vamos lá. Vamos nos operar aqui. Pô, agora me complicou, né? Que cor, gente? Azul ou laranja? Eu posso tirar mais alguma coisa? Tá, não posso. E agora, gente? Azul ou laranja? Azul ou laranja? Azul ou laranja? Bem... Eu vou de laranja. Caramba, acertei? Parei a bomba? Defusei a bomba? Caramba! Counter Terrorist Wind. Salvei o cara ainda? Caramba, que legal! Não! E lá vai. O golfinho foi lá, viu que a bomba vai explodir e avisou a gente. Nada, Maia. E agora? Laranja, sempre a vermelha. E agora, golfinho? Você vai ficar olhando nada? O que vocês estão fazendo? Vocês estão olhando pra uma bomba. Não, eu não me enganei. Ué? O que é isso? O golfinho tem o olho inteiro preto? Não, golfinho! Não faça isso! Não se sacrifique! Em prol da humanidade! Não! Iá! Eu tenho um pouco de medo de mexer com solda. Tenho medo de fazer algo de errado e... Ah, sim! Eu também tenho esse medo. Se eu já usasse solda há um tempo... Não é uma coisa. Mas eu ia comprar. Tinha uma época que eu ia comprar no Aliexpress o negócio pra... Pra tentar começar a mexer e tal. Mas eu não comprei, sei lá. Mas é da hora. Acho que vale a pena sim. Um ferrinho de solda e... Começar a tentar fazer alguma coisa. E aí, Fernando? Será que o golfinho morreu e o... O dragãozinho vai substituir? E aí, golfinho. Que triste esse começo. O golfinho salvou as vidas... As vidas das pessoas. Ó, ela foi até chorar lá em cima. Não fique assim, menina. Tem mais golfinhos no oceano. E você descobriu uma criatura pré-histórica. Nada de criaturas pré-históricas. Ele era meu amigo. Nossa, esse cara é muito alto. Você não sabe como é difícil fazer amigos. Não sei o que ela tá falando. Não tá dando pra mudar a resolução. Ah, deve ser um esquema da Twitch. Às vezes ela faz isso. Ficar só no 720, né? Opa, a gente vai pra um capítulo novo, hein? Eu não me lembro quantos capítulos tem o jogo. Na verdade, eu nem sei. Mas... Eu acho que a gente tá no 4? No capítulo 4? 5? É verdade e resposta. Nossa, ele trouxe um chapéu ou um pedaço de queijo. Ou um tofu. Eu trouxe pra você um tofu. Ah, é um lanchinho. Mas ela precisa se alimentar. Uma garotinha na sua idade precisa... Comer bem. Caramba, o que é aquilo? Tô no teco roxo. Eu nem entendi o que aconteceu. Não se abale. Ela tá triste. Que machucou. O golfinho ainda está com você nos seus sonhos. Você pode escutar as batidas do seu coração. Café com bolo. E aí, Eduardo? Olá? Ó. Falou alguma coisa que está no seu coração. Ela ficou meio emocionada. Podia mudar, né? Podia mudar, né? Podia ter um desenho da carinha, tipo, dela. Triste. Ia ser legal. Né? Mudar. Daí ia passar mais esquema. Porque aí, ela tá triste. Mas tá a cara dela feliz ali. Mas é legal. A gente tá de noite. Tava no quarto. Provavelmente é pra falar com alguém aqui em cima. Eu jogo direto. Não tem ninguém. Aqui também não tem ninguém. A gente vai fazer um treinamento de solda daquelas industriais. Ah, é uma boa, Cícero. Porque solda é um negócio que você pode usar. Você usa bastante. Principalmente... É, não sei. Não lembro muito bem a sua área. Mas é um negócio que, tipo... É, se precisou de fazer alguma manutenção em alguma coisa. Se precisou abrir uma parada pra tentar entender o que tem lá. Sei lá. É uma boa. Tem que ser tipo, você fuçar uns negócios e ver se dá certo, sabe? Tipo, abrir um radinho. E tentar consertar. Hello. E aí, Dodge. Fechado, fechado. Esse aqui tá fechado. Sempre tá fechado esse aqui. Ó, a gente pode cair na água. Vamos trocar ideia com a moça. Todo agrocurioso, ao meu ver, me lembrou muito. Remendo. Só com qualidade. Principalmente que vou para a engenharia e mecanismo. É, então. É uma boa. Você é uma boa. Com certeza. E aí? Seja bem-vindo de voluntário. Pegando umas dicas aqui. Moça, será que ela não vai arranjar nada pra gente? Parece que não. Tá certo. Por enquanto, um avanço. Passando pro capítulo das respostas. Ninguém é aqui. O cara tá lá em cima, né? Ele que vinha pra cá. Tá, tem o marinheiro aqui, o marujo. E aí? O que você tem pra mim? Legal que tem uma... Uma... Uma galera da conspiração, né? Que não quer que a gente descubra as coisas. Ele também tá pesquisando. Me agradeceu. Ó. Fechou o diálogo com ele. Não tem mais nada pra fazer aqui. A gente tá no período da noite. Vamos só ver se tem algo lá pra cima. Opa. Aqui tem algo. Os dois caras conversando. Eles tão brigando com alguma coisa? Será que esse cara é um espião? É um espião, eu tô achando. Ele que tá vazando informação. Ele é... Polonês. É... Acho que é isso mesmo. Menino bonito esse ruivo. Que? Olha aí. Eles tão com problema. Maia, escuta. Maia, precisamos que você vai no setor 8. Aí é nóis. Cara, eu acho que esse cara é o bandido. Ele não tá nem entendendo a história, mas esse cara é o bandido. Olha lá. Foram conversar. Os papéis comprovaram o que a gente já sabia. Eu não sei ler. Três pontinhos. Será que é o item... Pra que serve... Será... Pra que é que serve... O item que ela deu pra gente? Eu quero que libera a outra parte do mapa. O que será que tá acontecendo? Ih, ela até... Ela descobriu a verdade. A verdade e a mentira. Ó, 5. Agora apareceu um 5. Então é a quinta dungeon agora que a gente vai. Ou se não é. Nossa, agora estou no capítulo 5. Ela tá refletindo. Ela precisa do companheiro dela, que é o golfinho, né? Tá suave aí, pessoal? Não tá travando a live, não? Quando eu olho no retorno aqui, parece meio estranho. Eu até esqueci o nome do... Ah, era Luca o meu golfinho, lembrei. Aí tá suave, beleza. Olha que estranho, esse cara tá no quarto do outro cara. O que ele tá fazendo no quarto do outro cara? É daquele cabeludo que dormia aí. O que ele tá fazendo aí? Zero delay, pois é. O delay aqui na Twitch é bem mais baixo. É tipo 3, 4 segundos. Pois é, ela é na hora. Eu não lembro de ter escutado a voz dele. Caramba, uma entidade apareceu pra ele. Quem que era? Eita, cuidado com essa censura aí. É a Maya! Ele teve a filha dele e a filha do... Dele e do... Corpo Celeste. O que é isso? Ele recebeu a menina dos céus. É isso? Caramba, o que é isso? Olha! A Maya é uma entidade dos céus. Olha isso! Como assim? Eu não sou sua filha. Revelações. Você veio do espaço. Você é um alienígena do passado. Caramba, o que que tá acontecendo? Você não é meu pai. Você mentiu pra mim. Várias revelações aqui no jogo. Ela é um ET, tipo isso. Sabemos que a protagonista do jogo não é filha do cara. Ela veio do espaço. Ela é uma alienígena. Cola. Ele aparece nas naves aí. Na maioria. Tô tentando entender o que tá acontecendo aqui no jogo. Senhoras novas... Olha aí, você é uma alienígena. Tá até uma música meio triste assim. Você sabe mexer com solda? Só em circuitos eletrônicos Só em circuitos eletrônicos? Não solda industrial Você sabe trocar a bateria de fita de Super Nintendo? Ué, como assim? Mas é importante Eu não sei Eu nunca tentei Eu nunca tive uma soldinha para fazer Eu trocava a bateria com fita isolante em volta assim Apertava bem e ficava fita isolante Funcionava por um tempinho Não sei se hoje em dia os sails estão lá É fácil? Eu já teria uma solda Para trocar a bateria das fitas Precisamos de soldas Mais uma cutscene Será que a gente vai pilotar esse negócio? Esse jogo está ficando interessante Só falta a gente entender o que está acontecendo nele Vocês tentam jogar o bafo selvagem pelo demorador Mas não roda muito bem? Eita É uma máquina boa Caramba, será que a gente vai para um trecho novo do jogo? Eu acho que a gente não vai dirigir esse negócio não Vai jogar a gente lá no meio E o Rosinha vai ajudar a gente Eita Olha isso Nem estou sabendo o que está acontecendo A gente vai pilotar isso mesmo? Será que isso vai ser a nossa base e ele vai dropar a gente aqui? É isso mesmo 300 metros de profundidade E a Maya já não pode nadar Se não explode a cabeça dela Ela tem que usar um equipamento Um capacete, sei lá Bem, se bem que ela veio do espaço É uma higienígena Talvez ela consiga Será que é por isso que ela consegue respirar em baixo d'água? Ou consegue ficar sem respirar por tanto tempo? Em baixo d'água? Porque ela é uma entidade das trevas? Pessoal, olha esses polígonos maravilhosos Será que vai virar um jogo de novinha? Olha lá quem está atrás da gente O amigo Digimon Cara, o golfinho tem que aparecer em algum momento Ele não morreu, não é possível Eu vou comandar isso aí? Nossa! Isso aí me lembra o gameplay do Ghost in the Shell Do Play 1 Que você controla aquele robôzão lá que fica atirando Que não é em baixo d'água, né? Mas... Mais ou menos Aí, encontramos a fenda Ela tem que usar no mínimo um capacete Alguma coisa é 10 metros Bem... A gente não passa aí Será que se a gente ficar perto do dragãozinho Ela... Ela tem alguma habilidade? Ela está sem capacete, cara Não faz sentido isso Olha isso! Que legal! Ele vai ajudar a gente! Caramba, que bicho horroroso! Pô, você já virou... Você já virou o... Metal Agumon lá? Tá feio demais Eu acho que ele deve falar o nome dele só, né? Se bem que ela está falando várias coisas Ué... Nossa, aí ficou feio demais Vamos lá! É, ó... Que legal! Vamos colocar... Vamos deixar isso aqui mesmo, né? Vambora! Substituímos o golfinho A gente tem um mapa É um mapa fechado da dungeon Simbora! Tecnicamente, faltam dois símbolos pra gente pegar Não sei se eu estou certo Mas vamo que vamo! Caverninha... Opa! Chegamos em um templo Areia vermelha Vamo lá! Primeira dungeon do vídeo Estamos torcendo por... Puzzles que façam sentido Nossa, que estranho o bicho olhar as costas dele Olha essa música, que estranho Olha que legal! Tem um negócio de... De navio Caramba, isso aqui não faz o menor sentido Gostei Vambora Porta na esquerda Um lugar que parece uma sauna É de pegar? É de pegar Vambora Vambora Porta... Eu posso encostar nisso? Não, não posso encostar nisso Olha só Ele... Ele... Ele divide Então vai lá rapaz Ajuda a gente Vamo lá cara, ajuda a gente Ele não ajuda Aê! Aê! Tem que só encontrar o símbolo certo Aê! A gente pilota? A gente pilota Ha! Que legal Aí, tá vendo? O golfinho não faz isso Quem que precisa daquele golfinho lá? Sei lá o nome, Luca? Sei lá o nome dele Agora sim, vi vantagem Simbora Cara, eu achei minha Twitch travou O que que é isso? Preciso jogar alguma coisa nesse cano Não, o comentário não tá atualizando pra mim Eu não sei se eu caí do chat Ó, tem os negócios da Grécia aqui, sei lá O que é isso? Então acho que eu tô na cara Tá, esse pedi pro bicho lutar Será que ele luta? É isso aqui Mas ajuda a gente, cara Ele não tá ajudando Deixa eu dar uma olhada no mapa É isso Eu tenho que passar aqui E é isso Vamos descobrir se tem alguma coisa naquele cano Se a gente tiver que jogar alguma coisa aqui Isso, tipo aquele negócio que a gente ganha da mulher Vamos tentar Isso, boa É uma parada química que vai matar o bicho Isso Que legal Boa Caramba O que que é isso? A gente gastou, será? Bem, vamos descobrir Tá gastando Não tem mais veneno Isso aqui é veneno, isso Isso vai dizer eu voltar O mapa mostra os lugares que eu posso pegar Claro, não Vamos não até eu chegar Posso coletar alguma coisa dele? Parece que não Nossa, que música estranha Ok Muralhas estranhas Isso aqui dá pra passar? Preciso encontrar um local pra pegar ar Ó, tem uns canos aqui Deixa eu ver se eu já consigo achar um Não, até o fundo não vai ter Eu vou lá pro fundo Não vou ter muito tempo Mamãe Vamos ver o máximo de ser Não era aqui que era pra fazer a passagem? Caramba Puxei lá na ponta Ok Ali, ali, ali Boa Não, boa não Volta Pronto Tá, tá tudo envenenado E agora? Eu vou voltar pra pegar ar, cara Senão eu vou morrer Tá Como não tem saída Vamos fuçar o que tem aqui mais pra baixo Nesse trecho mais Fundo Não tem uma passagem em algum lugar Já que não dá pra ir pra frente Talvez dê pra ir pra frente Mas, né Vamos entender primeiro Qual que é desse negócio Deixa eu ver se tem alguma Ó, tem uma porta Não tinha visto Ótimo, ótimo A porta A porta fechou Temos um símbolo O que que é isso? É o olho Não é o olho de Ra Isso aqui O que que é isso aqui? É um símbolo Egípcio Não sei o nome O que que é não Deve ser o... Sei lá O olho Horus Sei lá O nome Epa O que é isso aqui? Tá Problemas Tomou chibatada Vamos precisar daquele esqueminha pra Matar Eu não tenho Mas Vamos seguir então Não foi a última vez que você jogou Algo Com a galera No chat A gente fez uma live Há um tempo atrás Olha Que isso? Do O que que a gente jogou? A gente jogou Ah não A senhora não Jogou Study Valley Vamos pessoal Acho que essa foi a última vez Então meu povo Não faz sentido Isso que a gente fez aqui Porque a gente esvaziou a sala E agora a gente vai abrir ela E aí Vamos ver Fiquei curioso Tá Eu não passei a abrir A sala O que que eu faço então? Eu puxo de novo? Deixa eu ver Falando nisso Deixa eu ver o mapa Ó Tem coisa pra Esquerda Tá Eu só vou ver se dá pra interagir Provavelmente não vai dar Ah não Dá Eu acho que eu entendi Deve ser vazio Cheio E mais ou menos Será que eu tô certo? Quero ver do outro lado O que que tem Vamos lá Aqui Apertar um botão pra Carregar o jogo Já que o jogo nos permite Solucionaremos esse puzzle A hitbox desse jogo é maluca Vamos lá Construir esse negócio A gente tem que descobrir Onde é que vai tá A outra pedra Não era aqui? Era no canto? Caramba Que confusão Maia anda Não é melhor nada É no cantinho esse? Não Calma Deixa eu ver no quadro Onde vem a luz? Vem do centro Aqui Faltou Faltou muito pouco Você embaixo Há um Camarão Checkpoint desse puzzle Podia ser o Checkpoint desse jogo Podia ser o puzzle Eu também acho Mas pelo menos Quando você morre Você voltar pro começo Da dungeon É alguma coisa Tinha jogo Que se você não salvava Não existia checkpoint Então É alguma coisa Comprei Horizon Na Steam Mas não roda meu PC Eita Aí é complicado Mas você tem As configurações mínimas Mesmo com as configurações Mínimas Que eu roda Tipo isso Não é no cantinho Esse daqui Vamos Vamos Maia Aê Olha só Tá Faltou duas pedras Vamos Até outro lado Fazer o esquema Da luinha Lá estranha É verdade Dá pra me pedir Reembolso Tem razão Nico Se não tivesse A mecânica Do oxigênio O protagonista Atacasse Se tivesse Os inimigos Ia ser da hora Entendo Eu acho Que primeiro A gente Precisa Tirar a água Pro bicho Morrer Daí Depois A gente Enche Até metade E vai lá Aí Esse Já jogou Bastante Mas então Funcionou O jogo Ele Funcionou Meio estranho Para o tempo Para o tempo Aê Bem O bicho Tá morto ali A gente tem um botão Aqui Vamos apertar Que era roxo Não era verde Acho Bem Sei lá Botão verde Olha só Eu não sei Onde é essa sala Mas ok Do troll Não tem nada Saímos em um botão Na parede Que isso Que isso Sei lá Uma portinha Trancada Dá uma olhada Pequena No mapa Aqui Ok Dá a volta A gente tem um negócio Lá na frente Da porta Roda no mínimo Roda 30 fps Ah Já é alguma coisa Se eu não me engano No play 4 Roda 30 fps Acho que dá para jogar sem muitos problemas Eu deixei o tempo lá Até instalar Quando eu joguei Não reconheceu o controle Ah Entendi O problema Então é em outras coisas Eu comprei Pela 2021 No final do ano passado Vai ter um Futiba No meu PC Normalmente Para jogar com meu pai Boa Boa Nico Deixei um tempo lá Até instalar Quando eu não reconheço Eu comprei Ah Entendi Eu confundi o comentário do Nico Com o comentário do Andy Entendeu Entendeu Agora Encontrar Outra pedra Pareceu Que estava Tipo Aqui perto Estava em cima De um De um lugar Eu vou Eu vou Nadando Pertinho do chão Assim Para ver se a gente Encontra Às vezes nem é aqui Que está Né Ah E se a gente Encher de novo O rolê inteiro O que a gente Tem de diferença Será que eu consigo Alcançar um local Que antes A gente não alcançava Vamos dar uma olhada nisso É o tempo da água Com uns três níveis Da água Cheio Na metade Vazio Olha só De fato Não Caramba Novamente A interação Com o botão Estranho Bem Aqui não está Vai ficar sem sobrancelha Tá Eu vou deixar na metade Pegar a área Aqui Daí eu Procuro lá Para frente No salão Mais aberto É Então Dando para jogar Beleza O importante É conseguir jogar Mesmo as vezes Se tiver com o FPS Negócio meio travando Se você conseguir Curtir o jogo Cara Isso aí São coisas pequenas Coisas que é Só que você consegue Contornar Fazer bastante Descobrir As configurações Que fazem O jogo E conhecer o controle Só no qualquer controle Menos quando A choque de Playstation Contra Oxi Vou dar uma olhada aqui Vamos dar uma olhada nela Ó Porque aqui em cima Tem uns esquemas verdes Mas acho que não é aqui não Aqui Vamos ver Vai tomando dano Maia Boa O bicho podia ajudar Muita gente Ah Ah é aqui mesmo Ah é aqui mesmo O bicho ajuda a gente Nossa Como é que ela vai nadar agora Não Ela perde velocidade Pô legal Acertamos pelo menos Pelo menos a sala Bem Tinha Uma sala Esse é o dragão rosa Que tá substituindo o golfinho Que Infelizmente Deu a sua vida Pra Pra maia Entender E passar Dar valor Nas coisas que ela faz Agora vai Quer dizer Mais ou menos Vai Isso Tá em um camarão Liberou um botão Tem aquele botão Lá Daquela outra cor Lá naquela outra sala Apertou Ah não Não apertou Ah deve ser pra colocar lá Do outro lado Vamos lá Vamos lá Eu Ah não Fiz errado Eu tô achando Que ali vai ser o local Onde vai rolar a cutscene Que a gente vai pegar A próxima Não sei como é que chama Tatuagem Sei lá Infelizmente O golfinho Fugiu com uma bomba relógio E resolveu dar a vida Ao invés da nossa No começo da live Foi emocionante Descobriu que ela é um alienígena Vixe Várias coisas Vamos aqui Interage Não Pega o item Coloca aqui Liberou a salinha Vamos ver se a salinha É a que a gente tá imaginando Ih parece que não Opa Essa salinha é mais no andar Vamos lá Não pegou direito Isso Pra salvar o mundo Tipo isso Ah não tem nada aqui Aqui eu não Dá pra ver a parede direito Batei uma luz aqui O que é isso? Ela pegou a luz O que que tá acontecendo Tá me entendendo Desligou a luz Não Nossa Olha isso Cadê a luz Cadê a luz de novo Ah não jogo Me dá a luz Aí Nossa Pesado Deixa eu ver o mapa Nossa Nossa Tá O nosso objetivo É bater em alguma das paredes Ou é chegar lá no fundo Ó Depois que rodou Virou pra esquerda Esquerda direita Direita Até o fundo Então Fez o zigue-zague Direita Esquerda Direita Não Não pera Tô Tô meio confuso Fez o zigue-zague Daí Vai até o fundo Segue Esquerda 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 Direita Esquerda Esquerda Direita Tá Eu já me perdi Vamos lá Olha Tem uma abertura no chão Let's go Onde saiu esse dragão Vamos voltar ao fundo A gente tinha Ele é o ovo do dinossauro Que isso? Caramba Reseta o puzzle Tá Eu não posso fazer aquele caminho Nossa O que tem a ver? Aqui eu tenho que virar Será que é pra onde tem O chinelo do chão? Isso é uma corrente elétrica Ah Vai pegando pilha Ih Perdemos Nossa Fica difícil de enxergar Eu vou virar pra direita Não Errei Tá Vou fazer o caminho inverso do que eu fiz ao contrário Vou pra esquerda Vou pra esquerda Fiz o zig zag Direita Esquerda Pegamos a luz Conectou Conecta logo Aí Seguiu Eu queria aqui Ir pra direita Eu vou fazer exatamente isso Nada maia Passamos Vou melhorar o peso primeiro Opa Respiração Perfeito Bem Eu não me lembro como eu fiz o puzzle Pra que lado é direito Deixa eu dar uma olhada no mapa Olha que legal Tem Nossa Tá Vamos lá Se nada Atacar a gente Já é um Uma coisa boa Esse é gamer é mal otimizado Ih Cês tão vendo o que que tem no chão Ih Lá vem puzzle Ó Uma figura pra esquerda Outra pra direita Outra pra O que que será né Esquerda Esquerda Direita Direita Não Esquerda 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 Direita Esquerda Tem um negócio no meio aqui Agora eu não sou romano Será que é isso? Esquerda Esquerda Direita Esquerda Esquerda Aqui a gente tem uma escada estranha Vou anotar Esquerda 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 Direita Esquerda E aí Tá Isso eu acho que ia Atacar a gente Aí o cara O cara vai defendendo Legal Nossa Se eu não tivesse com o negocinho ali certinho E aqui perdemos Ah Não entendi A gente tá na outra Ah é uma escadinha Nossa Esse mapa não faz o menor sentido Não é uma escadinha Não é uma escadinha de O braço, um livro e tira a chavinha pra gente pegar a 12, sei lá, tirar a caixinha com a joia. Não, eu acho que perdi. Boa, boa. Então não vou mudar spoiler. Bem, estamos no último nível, né? Não, não estamos, ué. Por que a gente não está no último nível? A gente desceu, sei lá. Não tem como mudar a cor do negro pra viver no celular. Caramba, voltamos! Sinistro! Pera, deixa eu interagir. E se a gente tiver isso, a gente não faz nada. Calma. Vou pedir a ajuda dessa criatura. Dá pra roubar a espada? Será que a gente precisa montar a estátua? Deixa eu ver o mapa. Ah, isso aqui deve ser uma porta. Então o puzzle é no andar de baixo. É no esquema das estátuas. Eu acho. Deixa eu ver. É subindo aqui, né? Isso que não fez muito sentido. Eu subo, eu dou a volta na sala e volto pro começo dela. Ou o puzzle é nessa sala, ou o puzzle é naquela outra sala de baixo. Eu posso empurrar? Eu posso empurrar? Ela comentou alguma coisa. Ajuda a empurrar, Rufinha. Caramba, Maia. Onde é que você tá indo? Tá. Não tô entendendo nada, eu vou descer. Então, Ian. O golfinho, Ian. Você não tá ligado no que aconteceu, cara. Você não tá ligado. Eu voltei nessa sala. Eu tô preso. Ah, não, mano. Ups. Peraí, 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 peraí. O que é isso? Parece que não era assim. Rouba, rouba esse negócio, Maia. Vocês entenderam alguma coisa? Ele tá com a mão esquerda e ele tá com uma espada. Vamos descer mais. Eu não tô entendendo nada o que tá acontecendo. Olha, a cor da espada. É, então não é a outra espada. Aê, meu povo. Tão começando a entender. Ou não. É, trocou a mão e trocou a cor. Ah, então a gente tem que subir. Puxa, azedou. Lembra do direita, direita, esquerda, direita? Deve ser o número de andares que a gente precisa subir. Esse aqui deve ser o esquerda. Não, esse é o direita. Puxa. Ué. Eu não sei, mas vamos retentando. Calma, bicho. Número 1 e número 4. Tá na direita ainda. Próximo andar é na esquerda. É, deve ser 4 andares. Então, melhor que seja isso, cara. Eu não vou ter muito tempo pra fazer. Talvez eu só dure nesse andar. Tem que ser agora. Ih, cara. Direita, azedou. Será que é tipo, sobe 2, desce 1, sobe 1? Pra dar certo o esquema? Porque se a gente for pensar que a direita, na bolinha, é fazer o sentido anti-horário e a esquerda é fazer o sentido horário, daí faz sentido, né? Então tem que estar direita nessa. Isso. Então é isso. Matamos. Só que muito tarde a gente matou o puzzle. Vamos lá. Vamos começar a fazer o puzzle. Vamos ver se faz sentido a nossa linha de raciocínio. Está na mão direita. Esse é o primeiro sentido. anti-horário. Temos o segundo andar. Aqui. Está também na mão direita. Mantemos o sentido anti-horário. Eu subo. Agora aqui, vamos só verificar que está na mão direita também. O quê? Não entendi muito bem. Talvez valeu a partir desse. Alguém tinha atualizado hoje. Se a gente descer. Contando que a gente está no sentido horário. Perfeito. Na esquerda. Agora, se a gente subir para completar o número 4, a gente já tem o local diferenciado, eu acho. Não tenho certeza. E mais nada. Porque a gente conseguiu matar o puzzle. Sensacional. O que tem aqui, né? Não vai para respirar. Bem, conseguimos. Conseguimos matar o puzzle. Legal, mas tipo, eu não precisava ir até o fundo ali naquela sala, né? Ficou parecendo que o puzzle ficou meio estranho. Ficou 3 para a direita, 1 para a esquerda, mas não. Deu certo. É que eu não precisava ter ido até a espada. Valeu. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma cutscene. Vamos que vamos. E aí, Rafael? Essa provavelmente vai ser na perna esquerda dela, eu acho. A galera do chat ainda não soube me dizer que símbolo é esse. O que vocês acham? Eu acredito que não seja o olho de Ra. Eu acho que é o não sei o que do Horus. Alguém sabe? Não. Deve ser daquele outro deus lá que eu esqueci que eu que é. Deve ser o... Ah, não sei. Saf. Não sei nem o que está acontecendo. Olha aí. um símbolo. Agora a gente vai morrer. Aqui, aqui, aqui. Não! Nossa. Que isso? Bagulho troll. Vai, menina. Nada para cima. Que isso? Boa. Nossa, o bicho esperou ele me machucar. Para mim é um toperson de lado. Vale também. Onde é que a gente está? A gente está em cima. Onde a gente tem que ir mesmo? Está na reta. Eu lembro de ter visto aquele símbolo. É, no... 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 Age of Mythology. Só que eu não lembro qual era o deus que tinha. Que usava, sabe? abrimos a portinha. Não sei o que tem aqui. Vamos passar a porta. O que é isso, né? Digimon vai usar suas... O que? Ele desenvolveu ao contrário. Eu não sei como é que chama. Vamos lá. Você não é de mitologia egípcia? Eu lembro que não é o olho de Rá. Porque... Ou é o olho de Rá. Eu não sei. Eu pensei que era não sei o que de Roro, sabe? Mas eu acho que deve ser alguma coisa desse tipo aí que eu não sei o que é. A gente vai ganhar uma orbe. É que tem mais... Tem outros deuses. É que eu não lembro. Algum deus cabeça de jacaré. O que que está acontecendo, né? Bem, aí isso... Essa bolinha é o bicho. A gente vai brincar de Star Fox agora. Passando por argolas. Mas eu não estou comandando. Será que a gente está indo para outra dimensão? Chegamos. A nave espacial dele. Ele se uniu. Morreu a Maya. O que que é isso? Será que é esse? Não lembro de ser tão estranho o nome, não. Ah, ela colocou a mãozinha ali. Onde é que eu estou? Estabele a uma das Dungeons do Mega Man Legends. É um nome maneiro. Pois é. Ah, eu sinto meu coração bater mais forte. Gostei do... Gostei do... Tem um órgão no fundo. Uma dano-brasa. Não tem saída da Dungeon. Aparece. A gente tem um... Um negocinho para morfar. Para virar um Ranger. Vamos dar uma fuçada. Não tem ajuda do bichinho nessa... Nesse local. Ih, eu nem consigo... Nadar rápido. A gente só nada em uma velocidade. Será que ela vai virar uma sereia no final do jogo? Ou algo do tipo? Vamos colocar a bolinha aqui. Pronto. Caramba. Onde é que encaixa isso? Tá. Não é aqui. O que é isso? Só é um merdaço. Não temos mapa. Essa área não precisa respirar. Nossa, bem observado, Ian. Será que é na imaginação dela? Eu nem estava prestando atenção nisso. Sereia Ligianígenas. Ó, aqui está com mais cara que é o símbolo, né? Ó, tem até um formato da bolinha. Isso. Caramba, é um... Eu não sei. Tem uma mistura tecnológica. Eu acho que realmente a gente está vendo... É um jogo de alienígenas. É um escaravelho. Caramba, parada tecnológica. Desceu ou subiu? Caramba, eu fui para baixo. Nem sei se é sincero para fazer isso. Negócio... Laranja do Evangelho. O que? Eu não sei. Não sei o que está acontecendo, Ian. A gente está no momento aqui. Eu não consegui acelerar e ela... Está vendo que ela está nadando de frente? Eu não consigo fazer ela bater as pernas. Da maneira de acelerar. Ih, aqui a gente precisa do outro bagulho. Tem isso, pode ser? Não pode. E aqui, o que é isso? Tá, a gente precisa daquele outro. Lembrando que meu mapa está atualizando lentamente. Vou voltar. Se porventura eu clicar para baixo, não vai. Se eu clicar para cima, a gente vai para o andar que a gente estava inicialmente. Mas se eu clicar para cima de novo... A cabeça do galo? O que é isso? Eu não sei o que é isso, Aníquo. Ah, não é o Horus? Mas não é galo. Acho que é coruja. Não sei o que bicho que é. Mas pera, como era aquele símbolo? Já complicou para mim. Bem, a gente tem o 96. Pode abrir. É um falcão. Boa, boa. Tipo isso, tipo isso. Ih, cara, se pedir todos os símbolos, a gente não vai ter todos, não. Tá, parou de pedir símbolos. Ih, tem um ali também. Um botão. Que aparentemente não fez nada. Ou fez. Tá, a gente pode voltar e pegar aquela pedrinha que a gente colocou lá em cima. Este local, a gente tem essa tatuagem também. É o símbolo, o peito do, do, do Chica. Shake. Então, tá vendo? Ó, esse aqui que a gente pegou. Agora. Tem que abrir também. Como que estamos agora num lugar de tecnologia para fazer um negócio grego ou romano? Pois é. Às vezes essa é a resposta para tudo, Uya. Ali, anígenas do passado. Esse aqui eu não tenho. E aí, lascou. Puxa. Daí aquela, volte para a dungeon correta. Encontrei a verdadeira parada. Tá, vamos voltar ali. Bem, não está contando o ar, então está suave. É aquilo. Volta para o andar de baixo. Pega o esquema. Vai no andar de baixo. Dois. Duas vezes. Tá com cara, Nico. De ser o último. O Hugo, o Zelda Ninja. Acho que essa marca vai ficar na cabeça. Olha aí. Boa. Podia ser na testa, né? Daí no final um negócio de chakra, sei lá. Vai saber. É tipo a lit do... Ah, sei. Esquem o dedo no começo do jogo. Tipo isso, tipo isso. Você vai passando e daí tem um limite. É aqui que a gente colocou a pedra, né? E olha só. Eu não consigo interagir com ela. Será que eu preciso de mais uma dessas pedras? Deixa eu dar uma olhada no mapa. Eu tô achando que sim. Ih, vamos ter que procurar. Calma, calma, calma. Não quero interagir com isso. Caramba. Eu tenho que encontrar. Eu acho que eu tô indo errado, né? Sim. É uma dungeon pra encontrar pedras. E posicionar pedras nos lugares. Eu preciso encontrar uma porta azul. Ou eu deveria ter passado por uma porta azul. Daí eu não ficava perdido. Deixa eu só ver se pra trás tem coisa. Não, relembrando que eu... Não posso mais interagir aqui. Eu não tenho a ajuda da criatura. E outra coisa que eu tô vendo aqui. Eu não peguei um manuscrito ali. Não sei se eu preciso, mas eu não peguei. Perdi a pedra? Como assim? Onde ele estava? E se eu não apertar nada e for reto? Tipo isso. Não, pera. Tipo isso não. Tipo pro outro lado. Aê! Aqui eu não vi. Agora eu vou voltar de direção. Ah, encontrei a pedra. Aê! Beleza. Andar de baixo. Os cofres aqui? O que que é isso? Agora eu desci o andar. Eu não tinha percebido que o... A parada tinha duas... Duas portas. Sinal que tem mais dois lugares que a gente não explorou. Eu não sei... Ah não, não tem dois lugares não. Eu não sei dizer, Nico. Eu tô... Eu tô da primeira vez nessa altura do jogo. Tudo que eu sabia eu passei tudo no primeiro vídeo lá. Desde o final do primeiro vídeo é tudo novo pra mim. Pegar a pedra. Que é de outra cor. Algo aconteceu. Legal. Aqui eu acho que é cutscene. Será que é o último símbolo? Aí, vamos lá. Será que o I acertou? Ia na cabeça? Opa. Tá doendo a testa. O que que é isso? É na cabeça mesmo. Grande. Cada um em membro. Ó. Estamos usando a ferramenta de treino. Não, não, não. Vou jogar a partida aqui. Fazer isso aí. Imortais, caramba. Quando tu aperta o start, só falta o seguro que tu pode pegar. Pois é, pegamos, né? Será que a gente tá no final do jogo? Só sei de uma coisa. Eu queria que o golfinho voltasse. Tá, agora a gente pode passar na outra altura lá, que era no andar de cima. A gente tá no de baixo, só tem mais uma. Bem, tem o do meio também, que tem aquelas portas estranhas do outro lado. E... Bem, eu não sei. Vamos por aqui. Eu não sei o que eu não jogo logo há tantos anos. É triste os caras não cuidarem disso aí. Primeira porta, 96. Eu tinha pensado que era 79, era 96. Segunda porta, o olho chica. Terceira porta, um símbolo conhecido que eu esqueci qual que é. O olho de algum deus egípcio. E outro símbolo importante egípcio também que eu não lembro que é. Presta. Eu espero que não seja um chefe. Ela tá andando sozinha. Ih, tá com cara de chefe, hein? É aquele bicho que atacou a gente. Com esse cliente atual. Deve ser aquela... Isso. Não sei. Eu não sei o nome do símbolo. Ah, não! Pera aí. Eu vou anotar esse número. Tira a print aí, gente. Não deve ser importante o número. Eu não tenho a menor ideia, mas eu vou anotar. Porque, né? Apareceu um número no jogo, anota. Mas é, não. Tem tantos antes de Cristo, não. O que é isso? É aquele outro bicho que a gente matou dois. Ok, temos uma outra anotação. Eu vou anotar o número. Porque eu não tenho a menor ideia. Esse aqui é o que a gente matou. Esse daqui é o da garra. Ih, olha só. O quê? Será que foram as alienígenas que trouxeram... Vida para a terra e trouxeram os animais em cápsulas. E estão estudando a gente de longe. E a Maya é a responsável por tudo isso. E aqui é os bichos. E lá no fundo, mais bichos. Também com uma anotação. Que eu vou colocar como sendo mais bichos. Lembrando que eu estou anotando, mas não tenho a menor ideia para que isso serve. Se é para anotar. Lembrando que eu não estou entendendo absolutamente nada do que o personagem está falando. Nós estamos jogando em japonês e estamos jogando o jogo no escuro. Quando nós entendemos em japonês, vale a pena anotar. Pois é. O que é aquilo? Caramba, encontramos o fetinho do mal. O que é isso? Nossa, eu ia dar um espalho de um outro jogo. Colocar o fetinho do mal. É... Dois zeros. Pronto. Está tirando o print, beleza. Ela está juntando as coisas. Lembrando que esse é o capítulo da verdade, né? As respostas. Finalmente. As respostas. Não é desse. É de um jogo de Play 4, mas não é desse aí, não. Vamos ver o que é que dá para fazer aqui. Não dá para fazer nada. Tem uma porta aqui no fundo. Vamos embora. Mas é só para ver mesmo. Porta na frente. Duas paredes. Eu preciso de um documento. Puxa um elevador. Tá. Entra o catcine, será? Nossa, maia. Que isso? Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Região 9. Lugar para a esquerda. Nada para a direita. Nada para a frente. Landerou a massa velocidade. Que isso? Eita, está com cara de chefe isso. Que isso? Que isso? Eu tenho que me tornar um com esse negócio? Calma aí que eu vou para cá. Algo de errado não está certo. O que aconteceu? Eu não posso avançar. O que é isso? O espião. Sabia, cara. Eu suspeitei. Suspeitava dele. Olha isso, cara. Parece que a gente leu em japonês, hein? Ele era o espião. Maldito. Vou até colocar... Fico assustada. Sabia que era você. Eu não sei, não. É verdade. Ele está respirando aqui. Ih, agora. Mas ele é o polonês que entregou todo mundo. Vamos ver. Eu acho que ele está contando alguma coisa. Será que na verdade ele é o... Ele era alguém conectado a ela? Eu acho que ele estava falando em relação aos problemas que eles tiveram. Que ele teve. O quanto que ele teve que pesquisar e procurar para encontrar esse local. Mas você, quando você chegou aqui, você encontrou tudo muito facilmente. E nós sabíamos que você era a garota da profecia. E agora... Eita! O outro cara está escondido ali atrás? E aí, por que você está se escondendo aí atrás? Tchan tchan tchan! Eu sou o mocinho! Oh não! Vocês me seguiram! Vieram para a quarta dimensão! Você... Traiu! É, então. Eu passei. Todo mundo pode acessar aqui agora. Aí sim, eu sou o verdadeiro espião. Sei lá. Nós te traímos. Nossa, eu não estou entendendo nada. Mas alguma coisa muito louca está acontecendo. Bem, contanto que eu não tenha um chefe para fazer e o cara se livre desse outro cara aí, está bom. Ele está falando que eu suspeito para você, não sei o que. Porque olha, ele está com a roupa de uma outra roupa... Ah não, mas esse também está com a mesma roupa. Então não sei. Os dois são... Sei lá. Bem, o cara que menosprezava a gente, na verdade, é o mocinho da história. E esse... Olha, ele fez um jutsu. Olha. É, geral está aí. Acabou que vai aparecer o pai dela no fundo. O golfinho vai voltar no tempo. Será que tem inveja no tempo? Nós estamos perdendo uma montanha russa de emoções do plot. Pois é. Tipo, ele está contando a verdade. Ele é tio dela. E esse cara é sobrinho da avó dele. E ele, sei lá, ele... Assinou uma... Várias pessoas para chegar até aí, roubar informação. E ele era o contato dele dentro da... Da organização. E ele teve que trair as pessoas que ele mais amava. É um plot inacreditável. Pior que é verdade. Olha aí, ela está assustada. Porque ela era o primeiro alienígena. E é descendente de qualquer coisa. Nossa, o que está acontecendo? O que é para mim fazer, né? Para mergulhar aqui na... Eu fui para frente, eu fui para trás. É isso. O jogo inteiro foi explicado nesses dois minutos. De conversação. E a gente... Entendeu tudo. Obviamente. Então vamos seguir. Não sei nem se eu estou indo para o lugar certo. Começou uma música bem estranha. Catsune. Opa, a roupa dela é dos Estados Unidos. Caramba. Ela encontrou ela no passado. Não. Ela é um clone. Dela mesma. Nossa, não vê nenhum sentido isso. Ela é um clone. Ou ela é a... Caramba, tem... Nossa, é isso mesmo, gente. Ela é um clone. Então ela é um... Mas ela é um clone do quê? Ela é um teste? Ela é... É um humano... Capturado que foi... Ela está chorando. Caramba. Então ela é um experimento dos alienígenas? Caramba, esse jogo está demais. Eita, que isso? Não pode isso. Censura de doido, pessoal. Tem muitos polígonos aí. Eita, ela encontrou... Ela... Ela encontrou a... Alma dela. E ela quer se libertar. Ou ela veio buscar vingança. Ou ela vai cortar o ciclo, sabe? É uma coisa muito além da compreensão. Ali, a Ligian Nijans. Ela fala que... Por ela ser a alma dela... Ela gosta de... É... Cabelo loiro e olhos azuis. E ela fala que... Isso tem que continuar desse jeito. E que ela é só um instrumento... Da... Da... Dominação da Terra. E a Maya fala que ela... Por que ela está fazendo isso? Então, ela explica que... Isso tem que ser assim. Que isso era assim desde o começo. Na pré-história. E... Que os humanos... É... São apenas cobaias. E... É por conta dela que... Tudo isso aconteceu. Ela fica chocada. Podemos dizer que essa mulher está usando a roupa branca. Não sei. E... E daí ela fala que ela vai continuar... Com esse plano diabólico... Até... Roubar toda a energia vital do planeta. Todos os problemas da hipocrisia da sociedade moderna. Ela fala... Não, não faça isso! Esse ciclo deve... Ser interrompido. Daqui a pouco vai aparecer o pai dela. Vai lembrar do pai dela. Alguma coisa assim. Quando ela fala... Você não pode parar o que já... Acontece a... Durante toda a eternidade. Tá vendo? Tem um... Tem todo um drama no fundo. Assim, ó. Tem... 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 Uma coisa... Carregada e tal. Todo um sentimento da Maya lembrando da sua infância. Vamos lá. Vamos continuar. O que é isso? Deve ser alguma coisa... Eita, o que é isso? O que é isso? Caramba! Olha aí! O Zordon. Power Rangers. Vocês precisam ir até a... Lameda dos Andes. Ah, meu Deus! Você é a realidade... Em pessoa. Sei lá. Esse deve ser o chefe. Ele tá na nave mãe. Sabe? Ele tá contando... Falando que ela tem que obedecer a alma dela. Que os humanos serão eternamente escravos. Tinha um negócio assim, né? Caramba, a Katzine. Nossa, eu não vou falar na Katzine, não. O cara tá explicando tudo do jogo. Tinha isso? Não tinha no primeiro? Ah, eu acho que tinha. Power Rangers do Piro. Olha, olha, olha. Ih, pior que é isso mesmo. Olha lá. Surgiu de um micróbio... E foi evoluindo. É a cidade deles, meu. Eu lembrava dessa palavra. Daí eles destruíram a Terra? Por que eles usaram isso? E aí? Daí é a evolução do homem. Daí eles criaram a Viralatia, sei lá. Tô que nem batata agora, né? Ele tá contando, tipo, a origem da vida. É um negócio mal profundo. E a gente nem tá ligado, né? E a gente nem tá ligado. Cara, eu só falei de uma coisa. Aquela loirinha lá de olhos azuis vai ser o chefe final. Esse cara tá mais pro chefe final do Star Fox, né? Que é uma carinha. Que é o Andrews. Pior que Power Rangers também tem esse mané que chega na Terra na Era dos Dinossauros. Mas é, então... Ele tá contando que isso é uma coisa que é irreversível. Que isso faz parte de todo o fluxo da vida. E é assim que o planeta acontece. Que as coisas devem ser assim. Porque só assim a vida faz sentido. E ela tá realmente vendo no interior dela que isso tudo é verdade. Que realmente... Ela foi feita pra isso. Ela faz parte do ciclo e ela não pode interromper o ciclo. E ela tá perguntando por que ela não conhece a mãe dela. Ela tá falando que encontrou com o pai dela uma vez. E falou... Cuida daqui da menina. Power Rangers tem a criação do universo e tudo mais. Tô ligado, tô ligado. Versão do Esquadrão do Futuro. Eles mandaram os olhos pro portal. Quando as joias caíram na Terra na Era dos Dinossauros. Tem a versão também que foi essa mística aí. Os Forno dos Olhos. Caramba. O Rangers tem muito mais do que, né? Muito mais do que... Pessoas fantasiadas lutando uma maquete. Da hora. Da hora que a galera tá comentando no chat aqui. Porque o jogo ninguém tá entendendo nada. E agora? Qual vai ser a escolha dela? Ela vai tentar interromper o fluxo do tempo? O fluxo da vida? Ou ela vai aceitar e abraçar o que... As pessoas... Esperavam dela? As pessoas não. Os alienígenas. E agora? Vamos salvar a cidade destruindo a cidade. Muito... É geralmente assim mesmo que acontece, né? É isso que a Maia tem que fazer também no jogo. Olha lá. Ele falou que, tipo... Isso tá além da compreensão dela. Opa. Vamos ver. O que que tá rolando? O que que é isso? É o camarão primordial. Caramba, ela subiu na nave. Olha. Ela tá fadada a ficar no espaço pra sempre. Ela tá com saudade do... Da galera. Do pai dela e do carinha. Do carinha, né? Ah, não se preocupe. Ele estará sempre com você. No seu coração. É o bicho do quebra-cabeça. Nossa, eu noto todos os símbolos. Das culturas. Cara, isso me lembra muito o Mega Man Legends 2. Tem umas coisas que são muito parecidas. Caramba, essa aí ganhou. Nossa, ela puxou o corpo e uniu a alma. Caramba. E aí é um cara dono de uma empresa multimilionária mundial que ficou muito bravo porque não conseguiu. Isso, ela era um clone. E daí eles estão refletindo. Será que a gente fez o certo? Fazendo parte desse fluxo temporal. Ela ainda tá com esse pé de pato. E o pé dela é muito grande. E ela veio fazer a última visita. Ainda bem que ela tá com roupa, né? Tipo, papai, eu preciso ir embora. Porque eu faço parte de um... Nossa, ela voou. De uma coisa maior. Não, ela realmente resolveu viver com os humanos. E ela não vai interromper o fluxo. Caramba, terminamos o jogo. Inacreditável. Fantástico esse jogo. Eu não entendi absolutamente nada. Mas eu adorei rejogar Blue Legend of Water. Eu não tenho a menor ideia do que diabo é essa lenda d'água. O que fez sentido, o que não fez sentido. O que essas anotações que eu fiz aqui. Eu gostei um pouco dos puzzles. O puzzle da gema é horrível. Nojento. É o pior puzzle do jogo inteiro. Mas os outros puzzles são legais. Não gostei que o golfinho de fato morreu. Pelo que eu entendi. Isso é muito triste. Mas a gente zerou um jogo inteirinho aqui. Gamer demais. Inteirinho em japonês. E é isso. Muito orgulho. Se alguém souber a história real do jogo. O que aconteceu nesse jogo. Conte para nós. Deixe nos comentários. Enviem links de... Olha aí o golfinho com a bomba, rapaz. Enviem suas teorias. E é isso. Essa foi a última live desse jogo. Semi maravilhoso. Essa joia do passado aí. Do Playstation 1. Que foi relançado para o Playstation 3. Não foi relançado. Mas ficou disponível na PSN do Playstation 3. Que teve a sua morte. A PSN teve a sua morte em julho de 2021. Eu não sei se esse jogo ainda está disponível. No momento que eu estou gravando esse vídeo. Na PSN japonesa. Mas adquiram o jogo. Se vocês gostaram. Eu não sei. Uma experiência diferente. Boa meu povo. O pessoal gostou. Vamos ver o lore do jogo. Pesquisa no YouTube. Esse é o problema. O golfinho. Olha. Deu um spoiler gigante aqui para o Ian. Mas é o que aconteceu. Ian. Acredite ou não. O golfinho. Pegou uma bomba. Que faltava 8 segundos. E nadou. Como se não houvesse amanhã. Foi bonito. Simbolo da neck na testa. Caramba. Não entendi nada desse jogo. Mas é muito bom. Nossa. Tomara que tenha um vídeo explicando. Nem que seja tudo em inglês. Cara. O que acontece nesse jogo. Ela era um clone. É só isso que sabemos. Pois é. Não teve chefe. O verdadeiro inimigo era o dono da empresa lá. Não é. Boa. Se alguém encontrar o lord desse do jogo. Joga lá no grupo. Vamos dar uma olhada. Só tinha o... Ah. Olha aí. O símbolo da maia no final. Então ela voltou. Tipo. Aconteceu um baita rolê gigante. Ela descobriu a... A verdade do universo. E... Voltou... Pra casa dela. É isso. Bonito. Estou depressivo. É de 98. Que maravilha. Da Hudson Soft. Coisa linda. Agora eu... Eu estou com medo de apertar a bolinha. Apertei a bolinha. Ah não, cara. Não vai dizer que esse jogo faz isso com a gente. Ah não. A Hudson Soft não faz isso. Eu vou esperar. Porque eu ainda vou acreditar. Que o jogo não trava na tela final. Que eu odeio isso. Vamos ver. Se alguma coisa acontece. Pois é. Vai ter muita coisa nova. Cara. Eu acho que o jogo travou. Estou triste. Não gosto quando o jogo trava na tela final. Isso é muito ruim. Eu gosto quando eu volto pro menu. Ou o videogame desliga automaticamente. Que não existe. Mas. Esse foi. Blue Legend of Wilder. Na descrição do vídeo. Tem o link com todos os vídeos. Vídeos. Desse jogo. Se você quiser ver. E ficar confuso com a gente. Eu me despeço por aqui. Valeu pessoal. Até a próxima. E aí